E aí Brasil, tudo bem com vocês, minha gente? Eu espero que sim! Só pra gente não esquecer, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, assina o sininho, tá? Se vocês ainda não fizeram isso. Hoje o vídeo é um vídeo muito especial pra mim. Esse mês eu completei um ano de Big Shop, no dia 13, né, pra ser mais específica. E é um mês de muitas emoções pra mim, porque eu aprendi muita coisa com o meu Big Shop. Eu falo que o que cresceu não foi só o meu cabelo, né, nesse um ano. Eu cresci em muitas coisas, em muitos aspectos. Hoje eu me vejo muito mais forte do que antes. Se a Amanda em transição já tava se sentindo empoderada, hoje o meu empoderamento, ele triplicou. Sabe, eu sinto que eu tô pronta pra viver, pra ser eu mesma, pra olhar pra minha imagem no espelho, pra me amar, sabe? Olhar cada detalhezinho com muito amor, com muito carinho, coisa que eu não conseguia fazer antes. Então, assim, esse um ano foi um ano de grandes mudanças, de grandes evoluções. E evoluções não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. Acho que tudo influencia, né? Quando a gente se aceita, quando a gente se encontra, quando a gente se liberta, é o boom da vida. A gente vê que tem tanta coisa que dá pra gente fazer, pra gente desenvolver, que a gente cresce. E, enfim, eu tô muito feliz por ter completado um ano de Big Shop e por estar dividindo tudo isso com vocês, né? Tem muita gente que me acompanha desde o início da transição, então gratidão. E hoje a gente vai rever aqui o vídeo do meu Big Shop e relembrar, né, de como foi esse momento, de como foi essa libertação há um ano atrás. Ai, meu coração. A pessoa fica toda emocionada. Ai, Brasil. Vamos lá. Eu vou começar, assim, assustando todo mundo, que é pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu amor do morango. Foi aí que surgiu o meu apelido, morango, né? Que muitos de vocês falam, ai, morango. E foi a Carol que me deu esse apelido, no dia do Big Shop. Porque ela dizia que o meu cabelo tava parecendo um morango com aquele formato, com as pontas lisas e o restante, né, a raiz crespa. E, gente, é muito engraçado que eu fico olhando pra mim e, realmente, eu mudei muito. Eu mudei muito. Eu consigo ver, sabe? Até a energia mesmo, o olhar, é muita diferença desse comecinho pra hoje. Ai, meu Deus. E a Carol toda fofinha, toda linda, né? Pra me ajudar nesse corte. A Carol fica me chamando de morango agora. Que ririnho da morango. Ai, que ririnho dessa. Deixa eu ver em mim. Naquele momento em que sua irmã quer ter cabelo crespo. Ai, Carol. Gente, bom, nós estamos morrendo com o cabelo... Ai, não, eu tenho que comentar. Nesse momento, a Carol falou que ela colocou o meu cabelo, né? Nela. Que ela queria se ver com o meu cabelo. E é engraçado que, durante toda a nossa infância, todo mundo falava que ela tinha o cabelo bom. Que ela era a sortuda da família, né? E o meu cabelo precisava dar um jeito. Então, eu sempre quis ter o cabelo dela. E nesse momento, ela desejou ter o meu cabelo. Então, foi... Nossa, é uma coisa tão pequenininha, né? Mas que... Ai, sei lá, mexe comigo. Porque a gente vê que... Mano, meu cabelo também é lindo. E, tipo, outras pessoas podem desejar ter o meu cabelo também. Ai, não tem nenhuma noção do quanto essas pontinhas lisas e chatas atrapalham todo o processo. Aqui está a abençoada. Abençoada. Ai, deixa eu falar da tesoura. Gente, tesoura. Não é uma tesoura própria pra cabelo. Mas não tem problema. Deixa que ela corte bem. Deixa que o corte dela não seja cego. É, porque o seu cabelo você vai cuidar da gente lisa. Não precisa, tipo, gastar horrores investindo numa... Essa tesoura, gente. Essa tesoura tem história. Eu queria tanto uma tesoura, né? Pra cortar, pra fazer o big shop em casa. Que eu ficava assim... Mãe, eu preciso comprar uma tesoura. Eu não tenho uma tesoura. Só tinha aquelas tesouras pequenininhas e tal. E eu queria uma, né? Afiada, pelo menos. Pra cortar o cabelo. E eu lembro que a minha mãe e a minha irmã compraram uma tesoura e me deram de presente. E, tipo, na hora que elas me presentearam com a tesoura... Tipo, um negócio mal simples, né? Uma coisa também que eu tinha muito medo. Eu sempre fugia da tesoura. E quando elas me presentearam, eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, real, o big shop tá chegando. Já tô um passo, né? Mais próximo a dele. Enfim, não precisa fazer isso aí. É só uma tesoura... A tesoura não é estante cega. Já é um bom começo. E vamos que vamos. Vamos fazer esse corte aqui que eu já tô ficando nervosa. Vocês viram que essa parte de trás, que a Carol tá começando a mexer agora, ela basicamente tava toda crespa, né? Já. Porque como eu fiquei um ano e quatro meses em transição, a minha parte de trás se desenvolveu muito rápido. Muito rápido. E aí eu lembro que eu ia tirando as pontas mesmo, sabe? Eu pegava e falava, ah, corta. Não dá nada. E tava muito natural já. Já dava pra ter uma noção muito gostosa do cabelo. de como que ia ficar. Ai. Ai, essa musiquinha. Mas daqui, ele tá grande, né? Não tá isso. Tá grande, gente. Olha o tamanho dessa parte aqui de trás. Nossa, ele tá gigante. Só que ele encola. Ai, vamos que vamos. Parte da frente. Ai, meu Deus. Se vocês repararem, em diversos momentos desse vídeo, eu canto essa música. Sabe? Só um pedacinho. Que é a Try, da Kobe Khaled. E... Ai, meu Deus. Essa música é muito incrível. Eu lembro que eu ouvia muito ela. Pra quem não conhece, ela é uma música onde a cantora, né? Ela fala que você não precisa se enquadrar em padrões. Que você não precisa se montar. Que você não precisa estar sexy, estar atraente, estar maquiada. Estar sempre muito produzida. Você não precisa disso. Né? Quem que tá te exigindo isso? E aí, no clipe, ela se desmonta e tantas outras mulheres também se desmontam, tiram maquiagem. Deixam o cabelo natural. E, enfim, essa música, ela é muito importante pra mim. Eu diria que ela é a definição desse meu momento de corte, de aceitação. Porque ela fala muito, muito sobre tudo isso que eu tava sentindo. Eu tava falando pra mim mesma, né? Enquanto eu cortava as mechas. Que eu não precisava me enquadrar e que tava tudo bem. E que... E que eu era linda, né? Que eu sou linda, assim. Sem toda a montagem, né? Que a gente acaba se submetendo. Então, durante vários momentos, vocês podem perceber que eu fico cantarolando ela. E era meio que uma força que eu dava pra mim mesma naquele momento. Carol, eu quero cortar. Se deixasse a Carol, eu ia cortar todo o meu cabelo e ia fazer Big Shop sozinha. Porque ela tava muito empolgada, assim como eu, querendo cortar todas as pontas lisas. E eu falei, não, pelo amor de Deus. Deixa eu cortar os cabelos da porta da frente, né? Deixa eu fazer alguma coisa nesse Big Shop. Porque, nossa, gente, eu queria ter esse sentimento. Essa sensação de pegar tesoura, de cortar, de ver aquele cabelo liso ir embora. Então, a gente veio que tava ali, ó. Não, eu corto, você corta, eu corto. Gente, tinha pouquíssimas partes lisas já, né? Eu fico vendo, assim. E é engraçado como que elas ainda prendiam o meu cabelo. Eu lembro também que eu tinha pouca, né? Pouca ponta lisa, porque quando eu tava de tranças, as pontas lisas se soltavam com maior facilidade das tranças. E aí eu não aguentava ver aquele cabelo liso pra fora. Eu pegava a tesoura mesmo e cortava. Tipo, não interessa se vai ficar torto. É cabelo liso e eu vou cortar. Mais hora, menos hora. Então, vamos cortar. Por isso que o meu Big Shop, ele tinha bem, né? Bem menos cabelo pra se cortar. Mas é engraçado. É engraçado como eu ainda me sentia presa por ter essas pontas. Gente, eu não tava nem um pouco preocupada, tipo, com o corte, se ia ficar torto, se não ia, sabe? Muita gente me perguntou isso. Nossa, mas e o corte? Não vai ficar torto? Falei, gente, não é esse o ponto, sério. Não é esse. Eu só queria me livrar da química. Só isso que eu queria. Nossa, eu tô vendo que ele tava tão pequenininho nessa parte da frente. Caramba. Nossa, eu tô vendo que ele tava tão pequenininho nessa parte da frente. Última mecha. Agora a gente vai pra última mecha. Ai, meu Deus. Não, eu já tô chorando, mas parece aí. Ai. Cara, é que ela assim, não quero nem dar o play, porque... E aí, mais uma vez, depois de cortar a última mecha e começar a soltar o meu cabelo, eu repeti a frase. Você não precisa tentar, você não precisa se enquadrar, você não precisa se exigir tanto. Ai, Brasil. Ai, Brasil. Acabou Ai Ai, nessa hora eu meio que Pergunto se acabou Meio que afirmo, tipo Ai Eu acho que eu tava meio que me questionando Na real, sabe, tipo, acabou Acabou, é isso, acabou A transição Ai, porque, real Nesse momento foi Foi o alívio que eu senti, sabe De De dar adeus mesmo Ao resto do cabelo com química Que me lembrava Dos padrões, sabe Foi muito isso Não consigo explicar o que eu tô sentindo Até hoje Eu não consigo explicar exatamente O que é, qual que é o sentimento Sabe O que eu posso afirmar, tipo É uma libertação Imensa É surreal É um sentimento que toma conta de você Que te transborda E Só sentindo ele mesmo Pra você ter Uma noção maior da coisa, sabe Só quem passa pela transição Que entende que a transição É interna, né Ela principalmente Vem Vem de dentro pra fora Que a gente mudou Que a gente mudou muita coisa Antes de mudar o cabelo A gente Aceitou muita coisa Antes de aceitar o crespo Então, assim É um sentimento Que você precisa estar ali Você precisa passar Você precisa viver Pra você sentir Pra você Entender Ai Eu estou blesta com Com esse cabelo Eu nunca tive cabelo assim Vocês tem noção Gente Eu gostaria de agradecer Gente Por vocês estarem me acompanhando Aqui no canal Por terem dividido Essa transição comigo Eu nunca imaginei Que nós seríamos Mais de 10 mil pessoas Aqui no canal E eu agradeço Por cada um Por cada inscrito Cada comentário Cada compartilhamento Cada mensagem Que eu recebo Por tudo Gente De verdade Eu fico muito feliz E saber que a gente Nesse momento Eu agradeço A todo mundo Que me acompanha E óbvio Que eu continuo agradecendo Porque No dia do Big Shop Eu estava agradecendo Pelos 10 mil Do canal E hoje eu agradeço Pelos mais de 100 mil Então, assim É muita gente Que chegou Muita gente Que se identificou A gente está aqui Se fortalecendo Se ajudando Nossa É muito forte isso Sabe Ver que Que não parou em mim Que eu fui Uma inspiração Para muitas pessoas E que Essas pessoas Também são Inspiração Para outras Então É um empoderamento Coletivo Que eu sempre falo Que ele é importante Que ele precisa existir Essa coisa de Eu te ajudo Você me ajuda A gente ajuda Outras pessoas E a gente consegue Crescer A gente consegue Evoluir junto E eu agradeço Por cada um Por cada inscrito Cada comentário Compartilhamento Cada mensagem Que eu recebo Por tudo Gente, de verdade Eu fico muito feliz De saber que a gente Que a gente está junto Um ajudando o outro A gente está É muito bom saber disso E agora Minha transição Terminou Chegou ao fim Cara, que cabelo é esse? Fala pra mim Ai, gente Esse é um momento Muito gostoso Eu ficava, né Chacoalhando cabelo De lado para o outro Eu ficava me olhando Muito para a tela Do celular, né Que eu estava gravando Porque esse realmente Foi o meu primeiro momento Com o meu cabelo, né Então Era muito novo E eu ficava Tipo Eu vou falar aqui com eles Mas ao mesmo tempo Eu vou Eu tenho que me olhar Eu tenho que Eu tenho que me ver E ficava Sabe Apaixonada pelo cabelo Para ver que Que ele é assim Que ele tem esse formato Que ele tem essa curvatura Essa textura Sabe Foi muito gostoso Enfim, gente Muito obrigada Muito obrigada mesmo Por Por Compartilharem Tudo comigo E Vamos que vamos Que eu continuo na luta com vocês Que ainda não terminaram Para uma transição Tamo junto A gente vai Fortalecendo Um ao outro E no final Dá tudo certo E Ai gente Nossa Eu não sei o que dizer Sabe Tô passando muita coisa Aqui na minha cabeça agora Mas Eu não sei o que dizer Eu enfatizei muito Essa questão De não sei o que dizer Porque realmente É o que eu já falei Eu não sabia o que dizer Eu só sabia sentir Só sentir O cabelo Sentir a emoção Sentir a liberdade Sabe Foi Foi um momento Muito forte Foi um momento Muito marcante Que marcou Nossa Marcou a minha vida De uma forma Absurda Né Foi Foi um Boom da vida Nossa Ai é isso Big shop feito Big shop feito Comenta aí O que vocês acharam Ai meu Deus É isso gente Eu vou terminar o vídeo Porque eu não sei nem o que falar mais Brasil Obrigada 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 por tudo Ai Brasil Tipo O vídeo do meu big shop É um vídeo que eu sempre vou chorar Não tem como Assistir ele E não me emocionar Sabe Não lembrar Desse Desse momento Daquele instante Que eu cortei Todo o cabelo Que eu cortei A última mecha Porque Realmente O big shop Ele foi um marco Na minha vida Sabe No sentido de Deixar tudo pra trás Tudo de negativo Que já tinha acontecido Toda Toda a minha insegurança Toda a minha Falta de aceitação Então Nesse dia Eu considero Como o meu segundo nascimento Tipo Foi Foi aí que Que a Amanda Se mostrou de verdade Sabe Que eu pude mostrar Não só o meu Interior Mas também o meu exterior Então É por isso que eu choro É por isso que Que esse vídeo É tão especial pra mim E Acredito também Ser especial pra vocês Porque A gente consegue Sentir essa liberdade Da gente viver Que Cara Por que eu tava Me prendendo Há tanto tempo Porque eu tava Me limitando Achando que eu não era Boa o suficiente Achando que eu não era Bonita o suficiente Porque eu tava Porque eu tava Porque eu tava dando Ouvindo aos padrões Então Chega né Já acabou E Esse vídeo é o ponto final Pra tudo isso E depois desse dia Eu só Eu só venho crescendo Eu só venho evoluindo No sentido de De me aceitar De saber lidar com as críticas De De olhar pras pessoas E falar que tá tudo bem Eu sou linda Eu me aceito E se você não me aceita Que pena Mas eu me aceito Então O vídeo do Big Shop Ele sempre vai ser O vídeo que vai te colocar Ai Ai gente Gratidão Muito obrigada Todo mundo que continua comigo Que tá chegando Que tá Compartilhando Histórias Que tá entrando em transição Seja ela física Seja ela interna Gratidão mesmo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Desse momento Que eu compartilhei Com vocês aqui Ai Brasil É isso